Neste vídeo vou-te fazer a review do Smart Washington e o Air, o Q3. Fica para ver. Olá, eu sou o Paulo e bem-vindo a mais um vídeo. Se é a tua primeira vez aqui e gostas de estar por dentro das novidades mais recentes sobre tecnologia, não te esqueças de subscrever, carregar um sininho e deixar já um like. Peço para não te esquecer das metas do canal. Quando chegarmos aos 5 mil inscritos, vou realizar o sorteio, depois aos 8, aos 10 e aos 12. Portanto, partilha o vídeo por máximo de gente que puderes para atingirmos esse objetivo rapidamente. Antes de começar a demonstração do Smart Watch de a New Air, o Q3, quero que vejas a comparação, que tenhas uma noção de o quanto ele é parecido com o Apple Watch e com a Amazfit Bit. Então tens aqui o Apple Watch, o New Air e a Amazfit Bit. Repara, praticamente a mesma coisa. A única coisa que não tem um relógio é um botãozinho de regular ou uma coroa, chama-lhe o que quiseres. É a única diferença que se vê assim à partida nos equipamentos. E depois, claro, o trabalhar dele é um bocadinho diferente. Deixem-me tirar aqui estes dois Smart Watch, colocá-los aqui de lado. E vamos então focar-nos, vou-me então focar, desculpa, deste na New Air. Ora bem, para ligares o relógio é só tocares. Ele só tem uma maneira de trabalhar com ele, que é... Estou aqui, ligou. Se tocares aqui na parte de baixo, ele vai-te mudando os menus. Vamos ver. E a nível de menus, o que é que tens aqui? Tens aqui o relógio. O relógio, se quiseres mudar, ficas lá com o dedo. Ele muda-te. O tipo de relógio. Tem um, dois, três... Penso que são quatro tipos de Watch's Faces. Mais nada, exatamente. Depois, se queres mudar para outro, aqui tens o quê? A informação diária de passos, desculpa, passos, calorias e distância percolhida. Tem de ser mais rápido, porque ele apaga rápido. Aqui assim tens a informação de sono. Aqui tens a batida cardíaca, a última medição da batida cardíaca. Está, ele foi mais rápido do que eu. Aqui tens a medição da pressão arterial, a de atenção arterial. Aqui assim tens o exercício. Se clicares, ele mostra-te o exercício que fizeste. Isto só foi um teste. Como eu te digo, eu não corro. Só ando, portanto, este exercício não dá para mim. Acha-me lá outra vez. Aqui assim tens as notificações. Ativas as notificações. E aqui assim são as preferências do relógio. Pronto. E basicamente é isto que o relógio tem. Outra situação que eu vou-te mostrar. Eu vou colocar o relógio. Esta foi a pulseirinha, estilo milanesa, que veio com ele. Se eu mover o pulso, ele vai mudando de menu, como podes ver. Agora vamos ver a aplicação do relógio. A aplicação é esta, é a Ibanda. Mas já tínhamos visto isto no vídeo anterior. Eu já fiz uma review ou uma análise ou um unboxing. Penso que foi do New Wear Q8, se não me engano. E a aplicação estava bastante incompleta. Portanto, isto talvez foi há dois meses que fiz esta análise. De lá para cá, esta aplicação realmente melhorou bastante. E eu vou-te mostrar aqui assim o acesso que tens às informações que tens na aplicação. Olha, como podes ver, quando abres a aplicação, a primeira coisa que te aparece é isso. Depois tens três submenus aqui em baixo. Esta é da banda. Estes são as configurações da banda. E esta aqui é da tua informação pessoal. Na configuração da banda, podes configurar a estabilidade. Isto aqui é obrigatório. O que é que é isto? Ah, é a pulseira que está vinculada. Obrigatório. Repara que a tradução aqui é assim, dos chines para inglês e depois para português, é muito confusa. Aqui tens a configuração de notificações. Configurações de personalidade. Se vieres aqui assim, vais escolher o tipo de texto que queres e até as imagens do relógio. Depois tens aqui o não perturba ou não incomode. Tens a pressão sanguínea. Portanto, ela aqui está a abrir, abrir. Mas isto quer dizer que ela mede automaticamente sem eu pedir para medir. Portanto, não é uma medição manual, mas sim automática. Também posso fechar, fecha ali e fica a medição manual. E depois aqui assim temos a parte que nos interessa, que é o seguinte. Neste primeiro painel, o que é que temos? Temos os passos que eu já dei hoje e depois temos aqui o gráfico ao longo do dia, das horas do dia. Portanto, tive ali um pico, como vês, e depois desceu. Depois temos aqui assim os quilómetros por corridos, temos as calorias e temos os minutos em movimento. Penso que deve ser 16,5 minutos, não são 165 minutos, acho eu. Se clicares aqui não acontece nada e depois aqui assim tens este botãozinho que pode ser retirado nas definições, que é para conectares ou desconectares o relógio. E se quiseres aceder rapidamente a um exercício, é só clicar aqui, que estás lá no exercício que só tem corrida. Porque repara, aqui tens objetivos, corrida, corrida, contagem decrescente. Se clicares aqui, desculpa aqui, estás a ver? Corrida, só tens distância, tempo e mais nada. Portanto, é o único exercício que ela te deixa efetuar ou registar ou monitorizar. Pronto. Depois, se quiseres ter acesso a mais dados, tens aqui este gráficozinho do lado direito, no canto superior direito. Clicas aqui assim e aqui vais buscar o teu histórico todo. Tens hoje, se quiser ver o de ontem, é só deslizar para ali, vês a data a mexer. Mostra-te o de ontem. E por aí, consecutivamente. Deixa por hoje. Depois, tens a visão diária, tens a visão semanal. Tens esta semana aqui. Eu penso que na outra semana eu não tinha, exatamente não tinha. Eu tenho há relativamente pouco tempo. E aqui, assim como vês, date a contagem de etapas. Isto são os passos, supostamente, a distância, as calorias e o tempo em exercício. Depois, aqui, faz-te uma pequena comparação, que 0,3% suponho de uma maratona e que as calorias são 5 pernas de frango que eu já consumi. E depois, aqui, assim temos também a vista mensal. Está muito bem pensado. Depois, aqui, o que é que temos a seguir? Pronto, na parte superior, temos o sono. Pronto, isto foi o sono que eu fiz hoje. Atenção que eu acordei uma ou duas vezes durante a noite, levantei-me uma e ele não registou. Se calhar, andei devagarinho demais, mas o que é certo é que ele não registou. E depois, se pés aqui assim, vais ter também... Ah, desculpa, ele ainda está a carregar. Depois, aqui assim, tens a informação do sono, como estava a dizer. E depois, daqui, tens o gráfico também, que vais buscar diário. Por exemplo, ontem. Ontem não tenho dados. Se calhar não coloquei comigo. Depois, porque eu também não dormi com o justiça. Realmente, é só mesmo para testar. Depois, tens aqui informação diária, informação semanal e informação mensal. Depois, tem aqui determinadas recomendações para teres um sono mais repousado. Queto no sono adormecer. A tradução é que está um bocadinho esquisita, mas ao leres isto, entendes perfeitamente o que é que está escrito. Depois, aqui temos o menu do stress. Então, aqui podes medir a batida cardíaca, podes medir a oxigenação do sangue, o oxigênio no sangue. Podes medir a tensão arterial e o nível de stress. Se clicares aqui no meio, ele faz-te a medição completa. Depois, aqui também podes buscar os gráficos. Como vês? Vês aqui, olha, depois andares para baixo. Blood pressure. Aqui já nem está traduzido. Sangue no oxigênio e depois o nível de energia, que é o caso, o nível de stress. Diário, semanal e mensal. Está mesmo top. A informação aqui nesta aplicação está mesmo top. Só mesmo o problema que tem é a tradução para o português, que neste caso foi traduzido em inglês, mas já veio mal traduzido o chinês para o inglês. Depois, aqui temos a aba dos exercícios. Clicares aqui assim, vais para aquilo que já tínhamos visto anteriormente, aquele acesso rápido, quer corrida, só tens isto e mais nada. Depois, aqui assim tens o coração. Isto é a batida ao minuto ou ao segundo do teu coração, a batida cardíaca. E como vês, eu ao bocado estava sem ele e já não me deu. Está muito bem feita esta aplicação. O que é que achaste deste smartwatch da New Wear? Eu achei-o muito bom. Para o preço que custa 20€, está realmente fantástico. A aplicação está a 5 estrelas, só tem um pequeno problemazinho, um pormenorzinho, que para mim poderá ter todo o interesse, que é o facto de só poderes registrar um exercício que é a corrida, mais nada. Eu não sou pessoa de correr, sou pessoa mais de caminhar e até andar de bicicleta. Correr não é comigo. Portanto, fazer exercício aqui neste smartwatch não dá. Agora, de resto, vamos ver. Os passos são contados excelentemente. A pressão arterial está quase no ponto. Eu comparei com o medidor de tensão arterial, de pressão arterial, e ele é ligeiramente mais baixo um bocadinho do que o corregista nos medidores de tensão arterial. Portanto, se queres medir a tensão arterial por aqui, é só medes e sobes um bocadinho. A diferença não é muita, anda ela por ela, praticamente. Mas para isso é preferível, claro, medir num medidor de tensão arterial próprio. Em relação à batida cardíaca, está correta. Às horas de sono, portanto, a monitorização do sono também está a 5 estrelas. E eu só tenho a dizer bem deste equipamento, porque para um equipamento que custa 20€, que tem a aplicação que tem, que tu viste, está fantástico. Muito obrigado por teres assistido ao vídeo e não te esqueças de subscrever, deixar um like, partilha o vídeo para chegar ao máximo número de pessoas possível, para ver se atingimos rapidamente os 5 mil inscritos. Que eu vejo-te no próximo. Fica bem. Se quiseres ter acesso a mais vídeos e informação fantástica, é só subscrever ali em baixo, lá à direita, o teu canal social net. Tchau.